A senhora é casada, evidentemente, só junta com o marido, e ele sente o direito de agredir a senhora, é isso? É, toda vez que ele chega em casa, ele me espanca, eu tenho três filhos com ele, ele me embate. Por que que ele faz isso? Ele me bateu, quebrou meu guarda-roupa, minhas coisas de casa e ficou de graça, porque ele disse que eu não tinha coragem de me dar parte, porque se eu desse parte não, ficava assim. Ameaça? Ameaça. A senhora acha que ele tem coragem de fazer alguma coisa com a senhora? Tem sim, ele me enforcou, meu filho mais novo, gritando, ele deu um coiso no menino mais novo, porque era para eu ter trazido ele, e a meu filho gritando, pedindo, pai não faça, e ele me enfocando em cima da cama. Isso já aconteceu quantas vezes, senhora? Duas vezes, duas vezes. No espaço de tempo, assim, das duas vezes? A primeira vez, da primeira para a segunda vez, durou quanto tempo? Passou mais de meia hora, aí quando meu menino chegou mais velho, disse, olha, você não largar a minha mão, eu lhe mato. Eu vou lhe matar agora. Qual é a idade do seu filho? O meu menino tem 14 anos. E viu a senhora sendo agredida? Eu. Meus meninos todos viram. Ele agrediu a senhora com o que? Com as mãos? Com as mãos, me enforcou, me deu um murro aqui no meu rosto, e deu uma canelada no meu pé de sapato. E por que que ele faz isso com a senhora? Porque ele tem uma mulher na rua e ele deixa nós passar fome. Estamos com cinco dias, sem nós comer nada, nós comemos porque o pessoal dá. Ele não trabalha? Ele trabalha para o Edmar, carteira assinada. E o que que ele faz com o dinheiro? O dinheiro sai para a rapariga no Monte Cristo. Aí quando a senhora reclama, ele fica bravo? Ele fica bravo. Aí ele diz assim, o que é que tu quer rapariga? Te vira, que eu não vou sustentar a filha dos outros. A senhora tem quantos filhos? Tenho três com ele. Com ele a senhora tem três? Tenho três. E ele fala que não é dele? Não é dele. A menina mais nova, ele não quer registrar porque a menina é preta, e ele disse que não ia registrar porque não era filha dele. Ainda é racista por si? Ele é racista. Ele estudia a família dele. A senhora o ama? Não. Tem certeza? Tenho. E por que que só agora a senhora está vindo registrar o boletim de ocorrência aqui na delegacia? É porque eu me achei agoniada, porque eu fiquei com medo dele ir me perseguir de novo, que ele já ia no começo desse lá pra casa ontem à noite, e eu tenho certeza que era ele, e os cachorros voltaram e subiram o morro. Depois dessa última agressão, ele voltou ainda a morar com a senhora? Voltou. Ele chegou lá em casa e falou pra mim, eu não vou mais morar contigo. Te vira e crie-se aos filhos, que eu não vou pagar nem pensão e nem lhe ajudo. Qual o nome dele? O nome dele é Antônio Carlos Corrê de Lima. A senhora mora onde? Eu moro lá na fazenda de Maqueróis. A senhora não mora aqui dentro da cidade? No centro do Julião. Então fica mais fácil pra ele agredir a senhora, porque não tem autoridades policiais por perto. É. Meus vizinhos tudo estão lá de prova, o que ele fez comigo. O que a senhora vai pedir pra justiça fazer com ele? O que eu quero que a justiça, sabe o que eu quero que a justiça faça? Prenda ele. Faça o que eles quiserem com ele, que ele pereça. Porque eu não sou o teu presão de ele estar me maltratando. Ele me injudiu muito. Eu tô com isso aqui, meu, tudo e coisa, só dele me botar pra arriba. E ele é malvado, ele foi fazer pra mim, eu posso dar parte, mas as polícias ele já se comprou tudinho. E ele é malvado, 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 ele é malvado.